É, pessoal, esse é um tema, que é o tema, é o temão. O nosso tema de hoje é falar sobre inveja. Eu sei que isso pega pra caramba e um dos vídeos que eu tenho mais visto aqui no meu canal é aquele vídeo que eu falei da Miranda Presley no Diabo Veste Prada, você deve ter visto. Porque naquele vídeo ela faz o personagem certinho de uma personalidade, que no caso do Enneagrama, tipo 4, ele leva consigo a representação da inveja. E quando a gente fala sobre inveja, a gente fala em olhar uma coisa e falar, eu quero isso pra mim. Bom, você acabou de chegar aqui, já te interessou esse assunto, então aproveita, já se inscreve no canal, porque esse é um conteúdo muito exclusivo, que eu faço com todo carinho pra vocês que estão aqui. E toda semana tem vários vídeos pra vocês que eu produzo aqui com o maior, realmente, carinho e atenção, de acordo com o que vocês vão me pedir. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema da inveja, um tema super complicado, né? O tema da inveja faz com que muitas pessoas pensem que a inveja, sabe? Você já ouviu falar isso? A inveja branca? A inveja rosa? Ah, essa inveja não tem problemas. Tem sim, gente. A inveja é uma coisa que nunca vai ser boa. A inveja consiste em você olhar uma coisa que o outro tem e falar assim, ah, eu queria isso pra mim, né? O fato não é você se inspirar. Inspirar é uma coisa, inspirar é você ver alguém de um jeito e falar assim, ah, eu vou tentar fazer alguma coisa semelhante, eu vou criar algo. O invejoso, ele olha e deseja e fala assim, por que é que eu não tenho isso? Como essa imagem aqui que você tá vendo logo atrás de mim? Olha o rosto dessa moça. Ela tá com o olhar do tipo assim, por que que esse cara está com essa moça e não está comigo? Ela tá com uma cara de tipo, por que não pra mim? E eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso, porque você tá nesse vídeo. Então, eu já percebi que o tema da inveja, ele é bastante recorrente, né, gente? Ou porque a gente tem muitas pessoas que se sentem invejosas ou se sentem invejadas. A inveja, ela cabe às vezes nos dois lugares, sabe por quê? Porque, em geral, tem meio que uma atração. O cara ou a mulher que é invejoso, ele atrai as pessoas que gostam de promover a inveja. A inveja, ela sempre vai ter um elemento ou uma pessoa que vai fazer assim, ah, eu gosto de me mostrar. Então, quem gosta muito de se mostrar está, na verdade, cultivando o desejo no outro. Então, é uma coisa como se fosse uma coisa ligada com a outra, entende? Então, assim, por exemplo, às vezes a gente vê muitas pessoas super narcisistas que gostam de se mostrar e falar de si, porque ela é maravilhosa, porque não sei o quê, porque aí depois ela vira e fala assim pra você, ah, as pessoas me invejam, ah, eu sou tão invejada. Então, entende que ninguém inveja uma pessoa que não se faz ser invejada. E eu sei que, às vezes, a gente não se faz, às vezes, você tá na sua vida, no dia a dia, você não tá promovendo a inveja. Mas também tem aquelas pessoas que, sem você saber, às vezes, acabam olhando. Mas, de uma forma geral, quanto mais você fica falando sobre as coisas, mais você vai aparecer e mais vai despertar as invejas. Ah, Letícia, mas eu não vou falar sobre as minhas vitórias. Fala, fala sim. Eu também falo das coisas que eu gosto. Se você me acompanha no Instagram, você deve ver que, muitas vezes, eu tô ali comentando o que aconteceu, né? E, graças a Deus, durante esses mais de 10 anos, agora 15 já, na grafologia, é uma carreira que eu venho trazendo. Então, eu sei que, muitas vezes, atrai olhares invejosos. Mas, o que eu sempre tento fazer, eu não gosto de comportamentos que vão colocar na berlinda, sabe? Assim, uma coisa, ah, eu sou melhor que os outros. Nunca, essa não é a intenção. A intenção é promover conhecimento, não é promover a inveja, certo? Então, vamos falar agora sobre a escrita? Já falei um pouquinho sobre o comportamento pra entender. O invejoso, a pessoa que é o invejoso, ela, em geral, tem uma tendência a se sentir menos apreciada, ela tem menos apreço. Ela, em geral, pode ter uma autoestima meio manchada, dolorida, como se ela nunca se sentisse boa o suficiente lá atrás, quando ela era criança. Isso foi criando, nesta pessoa, um desejo de falar um dia, alguém vai me ver, eu vou brigar e eu vou ter. E, algumas vezes, quando essa inveja é muito doente, ou essa inveja é muito complicada, ela acaba fazendo com que essa pessoa, ela cria histórias que nem existem, porque ela quer se convencer que aquilo é real na cabeça dela, né? E fica uma coisa até que todo mundo começa a perceber também que aquilo já não tá mais normal, né? E, claro, que tudo isso que eu tô falando aqui, ele se reflete, né? Tudo se reflete no comportamento e que se reflete aonde? Na assinatura. Na escrita. Não só na assinatura, na escrita também, tá? E a gente, eu coloquei aqui um exemplo pra você ver de uma assinatura complicada, tá? Que é um rabisco, que você tá vendo aqui a praia de mim. Porém, entretanto, todavia, contudo, esse movimento, você já deve ter visto umas assinaturas aqui, né? Eu não vou trazer assinatura de mim pra ficar botando a pessoa aqui pra, né? Ah, vamos revelar. Não é canal de ficamos falando de fofoca, né? Se você quer fofoca, você pode ir em outro lugar. Aqui a gente tá falando sobre conhecimento. Pra mim, sempre na minha vida, até hoje, o que me ajudou foi eu entender como que na minha escrita eu tinha condição de me melhorar ou eu tinha alguma coisa e isso foi me moldando. Eu falei, peraí, eu não quero ser assim. Eu quero mudar isso em mim. Quando a gente se conhece, a gente dá passos em direção onde a gente quer ir. Você quer ir pra Bahia? Então, você tem que saber se você tá no caminho da Bahia ou se você tá no caminho do Rio de Janeiro. O que que adianta você saber ou as fofoca da Bahia? Nada. Não vai te levar pra onde você quer ir. Então, perde tempo com papagaiada, entende? Entenda o conhecimento, o como você vai usar isso na sua vida. Aí sim vai ser inteligente. Essa aqui, essa assinatura aqui, ai, eu sempre erro quando eu tô gravando aqui pra vocês porque eu nunca sei que mão que é, mas eu acerto. Então, essa assinatura que tá aqui logo atrás é um rabisco. Mas, existem assinaturas que são assim e a gente poderia chamar essa assinatura ou esse traço de um traço complicado. A escrita complicada. E pasme, às vezes, a gente pega texto, nós estamos estudando a grafologia, em que é um texto com uma escrita totalmente complicada. Essa escrita complicada vai falar de uma pessoa que tem uma tendência maior a sentir e viver a inveja. A escrita complicada, quando as letras, por exemplo, tem traços desnecessários. Sabe que não precisa muito laço? Nem precisa de tanto laço e coisa e tal. Então, são muitas complicações, idas e vindas que acabam afetando as letras maiúsculas, as pernas. A letra maiúscula afeta a perna da de baixo. As letras iniciais acabam tocando as zonas finais das outras letras. Enfim, fica uma bagunça só. Mais ou menos como essa ilustração que está aqui atrás de mim. Toda essa correspondência vai falar de aspectos negativos, que é uma tendência a não usar a razão, a causar intrigas, a fazer as coisas com que fiquem mais atraentes, mais espetaculares ou sensacionalistas. Ainda mais se essa espírita for grande na grafologia. Não é um traço. Você não é um traço. Eu sempre falo para os meus alunos dentro do Instituto Haddad. Você não é um traço. Então, não leve em conta o que eu estou falando para um traço. Mas quanto mais elementos a gente junta, é como uma pista. A gente faz o que é análise, a gente faz como o Sherlock Holmes. A gente precisa de pistas. E essas pistas juntas vão mostrar se a gente está no caminho certo, um caminho de estudo, onde a gente tem uma disciplina e não um caminho de, sabe, todo mundo tem essa letra logo. Todas as pessoas que têm a letra complicada são pessoas invejosas. Não funciona assim. Isso pode funcionar para outros testes, outras falas, que não confere com a realidade comprovada. Então, quando a gente fala de comportamento e a gente fala de uma maneira séria, a gente precisa entender que as pessoas não são genéricas, as pessoas são muito específicas. Então, se você ouvir alguém falar sobre, ai, pulão, fiz o teste, me deu o planejador, me deu o tal coisa, você pode até ter uma tendência maior aqui. Mas e aí? Onde fica a inveja? E aí? Onde fica o perfeccionismo? Entende que a gente tem várias combinações? Voltando a falar da inveja. As pessoas que têm as escritas muito complicadas, elas vão ter essa tendência a querer fazer coisas para disfarçar ou ocultar as ações reais. E também tem um desejo de girar fofoquinha, intriga, sabe assim? Falar que vai num lugar e não ir, não aparecer depois. Isso tudo vai demonstrar, em uma escrita complicada, a falta de franqueza, uma sensibilidade muito alta de ego, não entende? Traços muito negativos, como falta de lealdade, de verdade, enganar e mentira. É um sinal muito frequente em personalidades que têm transtorno histriônico. Você já deve ter ouvido falar isso? Você não ouviu? Me conta aqui que, numa próxima oportunidade, eu gravo em outros vídeos também. Ou, então, personalidades histéricas. Pessoas que são mais exibicionistas, que têm atenção até em deformar as coisas. A gente vai ver até transtornos narcisistas também. Aquelas pessoas que têm uma necessidade de chamar atenção. Então, ela sempre fala que ela está doente, ela está passando alguma coisa, alguma dificuldade. Então, é um pacote meio que vem tudo junto, né? E dependendo da personalidade, do nível que a gente, na escrita, a gente consegue identificar isso, né? Se é uma pessoa, por exemplo, que tem mais comportamentos perversos, vai falar de um desejo de fazer mal para os outros, em benefício próprio. Inclusive, um ciúmes muito grande, uma inveja ou ódio. Até mesmo, isso pode até refletir algum desassossego psíquico, sabe? Que a pessoa pode estar padecendo. As complicações nas letras maiúsculas, maiúsculas, por exemplo, vão falar de uma autoimagem muito afetada, um desejo de compensar com aparências ou a parte física, sabe? Ai, nossa, sou muito sarado, muito sarado. Porque, em geral, esta pessoa tem uma pobre imagem de si mesma. Então, ela precisa ficar se convencendo que ela, com um corpo maravilhoso, que ela é top, essas coisas, elas acompanham a vida do invejoso. E o mesmo acontece com complicações que vão aparecer na assinatura, na rúbrica, e aí vão mostrar o quê? Sinais de insegurança, utilizar, enrolar o outro, sabe? Como recurso para disfarçar ou ocultar as suas deficiências pessoais, né? Sempre uma atitude mais defensiva. Ai, por que não? Eu não falei isso. Você que entendeu errado. Ai, você está me acusando. também pode acontecer, né? E também pode ser um desejo de interpretação muito negativo, sentimento de culpa, de quem, às vezes, até faz um dano, né? Ou machuca uma pessoa. É realmente, é uma tendência de uma personalidade a criar confusão e um desejo de criar imaginações no outro em relação ao que ela tem. já que ela não se sente boa, suficiente ou como se sempre estivesse faltando algo. Ela, essa pessoa que pode ter um comportamento mais envidioso, ele pode, ou ela, tentar criar mais confusões no ambiente, complicações, mostrar que a vida nossa é super complexa e para ela tudo é benefício. Tudo isso dentro desse pacote da inveja. Vê como que é interessante? Às vezes, você hoje, até hoje, só pensa na inveja como, ai, que vontade de ter o que o outro, quer matar aquela pessoa ou quer que ela seja infeliz, mas não. Esse núcleo, esse lugar, ele é muito mais complexo e tudo isso que eu estou te falando, sabe onde eu aprendi? Analisando a escrita das pessoas, porque lá dentro da escrita, a gente vê não a inveja como uma palavra de dicionário, mas a gente vê tudo isso que eu acabei de falar para você em operação, na prática, rolando do lado de dentro da pessoa. Então, a compreensão de um grafólogo, ela acaba ficando cada vez mais acurada. E melhor, quanto mais você estuda, mais capaz e competente você fica para se melhorar e para ser um ponto de luz para o outro. Só ajuda o outro quem já fez a lição de casa do lado de dentro. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais na escrita, saiba que eu tenho um instituto, a rotina, você pode aprender do zero a agroecologia, a trazer valor para a sua vida, entender a sua pessoa, entender as pessoas ao seu redor, criar relações mais saudáveis e se especializando. A gente tem mentoria onde eu acompanho os meus alunos que estão em aprendimento, estão gerando valor na vida dos seus clientes e aí você pode ir avançando e se tornar também um expert na escrita. Tem uma profissão bastante diferenciada que poucas pessoas sabem e que tem muito valor de mercado porque não é todo mundo que vai dominar isso, afinal de contas não é um teste tão simples onde você coloca A, A ou B. Essa pessoa ela é mais amorosa, aquela pessoa é mais rígida, aquela pessoa tem o rosto assim. Não é isso. É um assunto bastante que requer esforço, claro, estudo, mas vale muito a pena. As transformações que a gente alcança são maravilhosas, né? Isso não falo só eu, mas os meus alunos também. Bom, vou ficar por aqui e a gente volta a se falar no nosso próximo encontro. Se você curtiu esse vídeo, esse nosso bate-papo, comenta, coloca aqui e se você quer que eu traga mais assuntos nesse sentido, comenta aqui pra mim que vai ser também um prazer. Um grande abraço e até a próxima!